salve salve família aqui quem fala é o lucas do canal android beats trazendo pra vocês aqui ômega legendas galera faz muito tempo que eu não jogo esse game eu acho que esse game está bem bonito tropa está bem parecido com o far light também um pouco de fortnite um pouco de alpex que nem diz o arthur que falou que acha que está muito parecido com o pecs também mas vamos ver né tropa bem legalzinho gráfico bem bonito você escolhe seu personagem tá bem igual galera deixa aquele like para apoiar o canal não esqueça por favor se inscreva no canal também estou fazendo bastante conteúdo legais bastante jogo de metro royale para vocês que curtem eu achei que esse jogo está bem parecido com o far light e também com fortnite e um pouco de apex também está muito parecido os jogos estão muito vindo muito semelhante aí as atualizações tudo né estou jogando aqui uma partida ranqueada golzinho o pecs com fortnite com o far light tudo misturado com o pubg os jogos estão bem legais aí só falta ter como construir aí vai ser legal é vou colar aqui na fábrica principal esperar o avião chegar mais próximo chegar mais próximo ali galera lembrando não sou um não vai pular não filho quem vai pular o outro ele quer pular lá na longe mano ele quer pular lá embaixo sabia tem como se desgrudar eu vou lá para onde eu falei nossa é igualzinho fortnite mano mas eu vou lá para a fábrica que quer ficar ali o fortnite que cai assim é aumentar o volume aqui oxi não está copiando demais até o jeitinho de cair que você pega o aviãozinho é igualzinho até aquela demora né se cair não até a animação do do arzinho que sai do do paraquedas olha as armas não não é muito igual muito igual dá para construir vamos ver se dá para construir dá para voar ah igual o outro ô louco tem até loja copiou o free fire também nossa senhora esse jogo é tipo uma central de vários jogos né pai é bem legal é um jogo bem bacana eu estou gostando muito desse joguinho olha até ele faz igual o Call of Duty também escorrega não 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 a animação disso é do fortnite o Call of Duty ele rasteja com a perna para frente é é é ai é igual é igual é igual o fortnite é igual o fortnite é igual o fortnite até a animação de correr é igual do fortnite olha olha a animação vai era que é que é que é o que é que é que o cara está por aqui mano que é que é que é que o cara está por aqui mano ei vamos ver eu não vejo que é que é a animação de cara que é a animação de cara ui 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 Tem bastante equipamentos legais, né? Igual o Alpex, porque tem esse negócio roxo, né? Que é raro. Eu tô jogando vários Bretter Royale agora, diferente. Legal. Legal. Vámonos, mantenha os olhos abertos. É, matei um cara só até agora. Você tá fora do negócio? A safe tem que fechar mais rápido galera. A safe ferrou xingando o Fortnite. Não demora pra fechar, os caras não acham o mapa muito grande. Vámonos, mantenha os olhos abertos. Vámonos, mantenha os olhos abertos. Vámonos, venha... pelas costas pelas costas pelas costas pelas costas mais um já era galera eu não sei onde que tá aí vai keep your eyes open warning safe zone shrinking e aí congratulations and you are now the lead player and a hockey pipe uh they hit me enemy target sighted ok tem gente por aí ok Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau.